Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu do canal Lu Carvalho Suculentas e Gibi Flores. Hoje eu venho mostrar para vocês colônias, não que se formaram sozinha, mas que eu fui juntando um vasinho com outro e hoje elas são colônias, porque elas moram em colônia. Então eu vou começar por aqui. Esse é o Sedum Ebractetum. Olha que lindo que ele é, olha o meu olhinho dele. Ele é rosinha, tá vendo? Esse aqui é uma que eu formei recentemente, é a Rolly. Essa aqui, essa primeira aqui que tem três brotinhos, eu já tinha e essa aqui eu recebi, foi um recebido da Lani que me deu. Aqui, gente, é uma crássula perforata, variegata. Gente, essa planta só dá bem sozinha, ela não dá bem com outra planta. Eu queria já aproveitar e convidar vocês para entrar no link do meu grupo de vendas, porque a partir de amanhã vai ter novidade lá. Eu vou postar um monte de plantinha aqui do meu cultivo mesmo, que está na hora já, sabe? Que já está bem pronta para venda. Gente, essa aqui é a Inti Platense. Olha para vocês verem a quantidade de broto no caule. Olha para vocês verem que perfeição. Olha essa planta, gente, está rosa. Olha, olha só para ver. Olha. Maravilhosa, né? Estão tirando. Essa é a Vampire Red ou Zesta. Vampire Red ou Zesta. Essa planta, ela fica em forma de arvorita. Ela é maravilhosa. Vocês não têm ideia de como essa planta é linda. Essa aqui, gente, é um melaco. Essa melaco aqui, ó, ela está sem muito sol. Agora, essa aqui está super estressada. Olha que coisa mais linda. Gente, eu amo essa melaco minha. Eu já tentei várias vezes agora que eu estou conseguindo. Então, eu amo essas plantas que demoram eu conseguir o resultado bom nela, sabe? E isso se deve ao clima seco. Não tem muitas chuvas. Mas, gente, a gente está aclamando por chuva, né? As plantações precisam ser feitas e para isso precisa de chuva, né? Olha, essa é a super primavera. Ela tem brotinhos na base. Ó, aqui tem uma florzinha. Ó, aqui tem outra floração e aqui na ponta tem outra. Então, é um vasinho numa latinha de Nescau que eu fiz a decopagem nele, ó. Que gracinha, olha. Gente, esse vaso é lindo. Já tem um ano e meio, mais ou menos. Eu já volto com outros. Então, vamos lá. Aqui eu vou mostrar agora para vocês. É uma planta que ela é bem comum. E eu fui juntando ela de duas, de uma, e ela ficou bonita assim. Olha que coisa linda. Gente, só que tem um problema. Eu não sei o nome dessa planta. Se alguém souber, deixa aí nos comentários para mim, por favor. Eu vou ficar muito agradecida. Essa aqui, gente, que eu vou mostrar agora, ela veio uma por uma. É laulences. Eu coloquei as três juntas. Estão se dando super bem. Olha para vocês verem a haste floral dela, olha. Que lindeza, gente. Olha que lindeza. Perfeito, né? Aqui que a gente vê a perfeição de Deus em tudo, né, gente? Em tudo. Na vida nossa, nos nossos filhos. Olha, gente. Que lindo. É o doutor Cornelius. Doutor Cornelius só dá certo se ficar sozinho. Essas plantas que eu estou mostrando não dão certo em conjunto. Não dão certo. Eu já tentei algumas, mas não dão certo, sabe? Essa aqui é o cédum clavado. Eu tenho um cédum clavado plantado lá na frente, numa cuia. Ele não está bonito igual esse. Não está. Porque ele está num monte de planta, né? Eu vou até tirar ele de lá e plantar ele sozinho, sabe? Porque eu tenho certeza que ele vai ficar melhor. Esse aqui foi um que eu ganhei da Marcinha, ó. É um outro cédum clavado que eu tenho. Ele é... Ai, que lindo elefantinho. É um cédum clavado. E ele... Olha, ele está super rígido. Ele é muito lindo, né, gente? Nossa, a planta que eu gosto é o tal do clavado. Seja ele variegato ou não. Amo, amo, amo de paixão. Olha, gente. Essa é uma colônia de Chris and Brian. Olha que linda. Também é uma planta que não dá certo em conjunto com nenhuma outra. São plantas antigas, né? Porque tem muita planta nova. Mas eu estou mostrando as antigas que eu tenho. Eu não tenho muito das novas, mas das antigas eu tenho. Aqui, ó, é outro cédum clavado. Olha que lindo. Esse aqui veio lá da Fê, Sublovens Barfê. Essa aqui foi que eu montei. É uma colônia de Swallow Ocean Rock. Olha, elas adoraram esse vaso, gente. Cheio de carvão. Aqui são dois anacampseiros. Eu acho que é anacampseiros que fala. Gente, isso aqui não dá comigo de jeito nenhum. Dessa vez, eu troquei o substrato. Eu acho que não vai, né? Eu estou tentando. Vou morrer tentando, mas vai. Agora eu quero mostrar para vocês essa colônia de acoleite. Essa é uma nova? Essa é planta nova. A acoleite, ela é uma belezinha. Mas olha só. Nasceu sem miolo. Olha lá. Não tem miolinho. Só essas três que tem, ó. Olha lá. Só as três que tem. Essa é uma equeveria esmeralda. E a cor dela é maravilhosa. Olha que cor mais linda. Essa é uma equeveria clara. Também é a primeira vez que eu tenho no meu cultivo. Resolvi colocar todas juntas para ver se dá certo. Até agora está dando. Essa é uma equeveria colônia de iria. Gente, olha essa planta. Essa iria. Olha que belezinha. Maravilhosa, né? Olha só. Linda, né? Essa aqui é uma colônia de Blue Elf ou Blue Apple. Essa veio lá da Fê. Não, minto. Veio lá da Márcia. Do Jardim da Márcia. Lindo, né? Maravilhosa. Vou mostrar outras para vocês. Olha só, gente. Só restaram essas duas. É uma colônia de mini belly. Olha que perfeição. Essa veio lá da Fernanda. Olha que linda. Gente, olha o tanto de brotação ao redor dela. Olha. Perfeito, né? Oh, Deus bom. Nosso Deus. Fala aí para mim quem está fazendo a quaresma de São Miguel. Eu gostaria de saber quem está fazendo a quaresma de São Miguel. Essa aqui é a Nixana. Olha. Ela deu uma queimadinha de sol. Essa aqui. Essa colônia que eu fiz é nova. Então, eu estou de olho nelas, né? Gente, por hoje é isso. É todo esse conteúdo que eu tenho para mostrar para vocês. São plantas belíssimas. Espero que vocês gostem. Que assistam até o final do vídeo. Curta, comenta, compartilhe nas redes sociais. E eu deixo aqui para vocês um grande beijo. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.